Bom pessoal, bem-vindo ao segundo vídeo, no primeiro vídeo eu te apresentei aqui um pouquinho sobre o Colab. Hoje a gente está aqui próprio nele, eu digitei aqui dois textos, a gente viu esse código aqui que eu digitei, para você ver que ele se comporta mesmo como um script Python. E hoje a gente vai ver o que é o Python e para que serve. Bom pessoal, basicamente o Python é uma linguagem de programação de alto nível, dinâmica, interpretada, modular, multiplataforma e orientada a objetos. Então ao contrário de outras línguas que são de baixo nível, são muito perto de linguagens de máquina, o Python se destaca nessa facilidade de ser orientada a objetos, de ser interpretada, de ser dinâmica. Então por ser uma linguagem de sintaxe relativamente simples, de fácil compreensão, ganhou popularidade entre os profissionais da indústria tecnológica, que não são especificamente programadores. Então vai muito além de programadores, como engenheiros, matemáticos, cientistas de dados, pesquisadores e outros. Muito popular para análise de dados, pesquisa, desenvolvimento de algoritmos e IA. Interpretadores versus compiladores. O interpretador Python, por exemplo, ele lê um programa, escrito em uma linguagem de alto nível, executa, ou seja, faz o que o programa diz, e ele processa o programa um pouco de cada vez, alternadamente. A hora lendo algumas linhas, a hora executando essas linhas e realizando cálculos. Então você tem um código, o interpretador vai ler esse código e ele vai imprimir uma saída para esse código. Vai imprimir um resultado. Então um interpretador e um compilador. Então o que é um programa? Um programa é uma sequência de instruções que especificam como executar um cálculo ou determinada tarefa. Tal tarefa pode ser matemática, como solucionar um sistema de equações, ou encontrar as raízes de um polinômio, mas também pode ser simbólico, como buscar e substituir uma palavra em um documento ou estranhamente copilar um programa. O que é depuração, ou debugging? Programar é um processo complicado. E como é feito por seres humanos, frequentemente conduz a erros. Então tudo que é feito por seres humanos pode resultar em alguma falha. É natural isso. Com o mero capricho, erros em programas são chamados de bugs. E o processo de encontrá-los e corrigi-los é chamado de depuração, ou debugging, em inglês. Comentários, pessoal. Em Python, o token hashtag ou sustenido da música indica o início de um comentário. O resto da linha é ignorado abaixo de uma nova versão do Alô Mundo. Aqui, por exemplo, nesse print que eu peguei, por exemplo, esse é um exemplo de programa que mostra como o Python é elegante, escrito com o Porto Andango, setembro de 2017, qualquer um pode copiar ou modificar esse livro livremente. Aí o cara dá um print aqui, Alô Mundo, né? Só que daqui pra frente, ó, ele não vai ler isso, né? Isso aqui é só um código, isso aqui é só um comentário, na verdade. Não é um código. Você também deve ter notado que deixamos uma linha aqui em branco, né, ó, no programa. Linhas em branco também são ignoradas pelo interpretador. Mas comentários em linhas em branco podem tornar o seu programa muito mais legível para nós, seres humanos, né? Então, quanto mais você comentar o seu código, melhor. Então, ele fala que é use à vontade. Então, vamos ver aqui variáveis e expressões, né? Valores e tipos, pessoal. O valor, por exemplo, letras e números, é uma das coisas fundamentais que um programa manipula. Por exemplo, 2 pode ser um resultado de 1 mais 1, né? Esse é um valor. Alô Mundo é também um valor, né? Aí, pra você ver esse valor de tipo, tá aqui, ó, ele fala que isso que é o valor, né? Alô Mundo é um valor. E usando a função Type, você vê o tipo, né? Então, aqui a gente pode ver que Alô Mundo é um string, né? Ele tá entre aspas. E o Type do valor 2, ele é um número inteiro, né? Um int. Então, aqui, variáveis. Em programação, variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e representar um valor ou uma expressão, né? Em Python, o comando de atribuição cria novas variáveis e dá a elas valores, né? Então, esse aqui é o símbolo de igual aqui pra gente, né? No Mundo, em Python significa atribuição, ou seja, Neste exemplo, idade, né? Aqui, ó, não é igual a 8, mas idade recebe o valor 18, né? O valor 18. Mensagem recebe o, asas aqui, sou da Unib. Idade recebe 18, pi recebe igual a 3,1415. Você vê que o vírgula aqui também é um ponto, né? Na verdade, vou deixar claro isso aí também. Então, em Python, o símbolo de igualdade é o igual, igual, né? Nomes de variáveis e palavras reservadas, né? Então, você vê que ele tá pegando o nome de uma idade, por exemplo, é o nome dessa variável aqui, 18, né? Você pode ver que ele alterou aqui, mensagem, idade, Python, isso que são nomes de variáveis, certo? O Python tem 33 palavras reservadas. O que é isso? Isso aqui não pode ser usado como nome de variável, né? São próprias da linguagem, são reservadas, né? Então, ó, essa lista pode ser obtida através do próprio interpretador Python, com apenas dois comandos, né? Então, a gente pode ir lá no nosso código aqui, né? Vamos fazer isso aqui ao vivo. Import keyword, né? Então, ó, import keyword, né? Print keyword, kwlist, né? Então, vamos ver aqui, print, keyword, kwlist. Vamos ver se ele vai. Opa, keyword. Tá vendo? Acabei de fazer um erro aqui, né? Name keyword, não definido. Você não entendeu o que isso aqui é, é uma biblioteca. Pronto, aqui, ó. Essas aqui são as palavras reservadas, a false, non-true, non-true, and, as a search, assim. Então, são palavras reservadas da linguagem, né? Então, ele até dá um printzinho aqui, bota aqui, ó. Você pode consultar aí. Operadores e operandos, né? Operadores são símbolos especiais que representam computações, como a adição e multiplicação. Os valores que o operador usa são chamados operandos. Todas as expressões, as seguintes, são válidas em Python. E seus significados são mais ou menos claros. Em Python, o símbolo é mais, menos, divisão, aqui é o traço, né? E o uso de parênteses para o agrupamento tem o mesmo significado que em matemática, né? Em Python, os símbolos e o uso dos parênteses são... Eles falam que tem o mesmo significado na matemática. Função de conversões de tipo, né? Então, aqui, ó. As funções int, flow, string, né? Str, converte seus argumentos nos tipos int, float e string, né? Eu vou explicar o que é isso, pessoal. Aqui, ó. Por exemplo, tá aqui o 3,14, né? Você quer isso que seja um número inteiro. É só você pegar esse número e colocar ele entre parênteses, né? Int, que poderia ser também uma variável, né? Por exemplo, tá vendo aqui que ele colocou pi, né? Vou mostrar para vocês aqui no código, tá? Vamos falar que pi, né? Recebe 3,14 aqui, ó. Se eu coloco int, né? Aqui, int. Pi, né? E roda isso aqui. Ele vai imprimir 3. Pi é igual a 3,14, mas eu quero o inteiro desse número pi. Então, ele vai falar 3, né? Então, aqui que ele imprime, ó. Não arredonda para o nível mais próximo. Aqui também a mesma coisa, 3.0, 3.9999, ele não arredonda, né? Int, menos 3.999, é... Ele também não arredonda. Aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um string, ó. Tá vendo? Tá, entre aspas. Ele vai transformar isso aqui num número inteiro, tá? Mesma coisa aqui. Int, dizendo, era a mesma coisa. Ficou a mesma coisa, né? Int, aqui é 23 ovos. Isso aqui vai dar erro, né? Por quê? É inválido, né? É uma coisa inválida. Ovos não é... Não pode ser... Ovos não é um número, né? Ele vai dar um erro aí, tá? Float aqui, por exemplo. Agora, é... Vamos dar outro código aqui, né? Eu vou colocar número aqui. Vai receber... Minha idade, né? Então, é 21 anos. 21 ponto... Quantos meses aí? Vou botar 6 meses, né? 21.6. Vou botar 21 anos, tá? Esse aqui é outro número. Depois eu volto com esse. E aí, por exemplo, você quer que esse número aqui seja um número float. O que é um número float? É um número decimal, né? Aí, por exemplo, se eu printar aqui, print, número, você vai ver que ele vai ser impresso aqui, ó, com 21, né? Mas vamos supor que agora eu quero que isso aqui seja um número decimal. Como é que eu faço? Float. Eu vou usar um número flutuante, tipo o flutuante. E aí, ele vai trazer aqui, ó, com a casazinha decimal, zero, né? E o último aqui é, vamos supor que... A gente fala assim, pô, eu quero que isso aqui se torne um string, né? Uma informação. Basicamente, um string, um tipo string. Então, eu vou colocar aqui, ó, str. a gente pode usar número ali, né? Já tá atribuído, ó. Então, ele colocou a nossa informação entre aspas, tá? Então, é isso, pessoal. A gente viu aí um pouquinho do que é Python, pra que ele serve. A gente viu ideias de interpretador, encopilador. A gente viu o que é um programa, né? A definição. O que é depuração. Variáveis e expressões, né? Um pouquinho sobre comentários, sobre o símbolo de igualdade, sobre atribuição de variáveis, particularidades da linguagem, operadores e operandos, né? Quais são os tipos de operadores, né? Aqui é o mais, o menos, e tração. Então, é isso. Eu vou falar outras coisas aqui, acho que vale a pena comentar. Por exemplo, ou antes de não comentar aqui, né? Símbolo operador de multiplicação, né? Como é que ele é? Basicamente, pessoal, vamos supor que você quer aqui, ah, quero saber quanto é 2 vezes 8, né? 2 vezes 8. Ele vai te imprimir aqui 16. É o símbolo de vezes, né? De multiplicação. Ele é um asterisco. E ao contrário que o operador de potência, né? Potência seria 2 asterisco, tá? Então, 2 elevado a 2, eu sei que é 4. 2 elevado a 3, eu sei que é 8. Tá bom? Outra coisa, né? Uma divisão exata. Né? Por exemplo, divisão exata. A gente vai usar o símbolo, né? Aqui, ó. símbolo, tá? Que eu vou colocar assim, pra você, quando acessar esse material, tá de forma mais didática, né? Opa! Aqui. Eu esqueço de baixar esse material e depois dar uma consultada, viu, pessoal? 4 vezes 4. 1, né? Então, ele fez a divisão exata, né? Agora, vamos supor, pessoal, que eu queira saber o resto da divisão 5 dividido por 4, né? O quanto daria? Então, é... Opa! Esse aqui não é a divisão exata, pessoal. Perdão. Esqueci. Apenas o símbolo da divisão. Tá? A divisão exata é esse aqui que eu vou te mostrar agora. É o símbolo 2 tracinho desse, tá? Esse aqui é a divisão exata, esse aqui é apenas a divisão. Se eu coloco aqui, ó, 4 dividido por 4, ele vai colocar 1. Aqui, por exemplo, se eu colocar apenas a divisão, ó, 5 dividido por 4, deixa eu separar isso aqui. Ele vai colocar, ó, 1.25, tá vendo? Isso aqui é a divisão normal, né? Que você faz. Aqui é a divisão exata. Ao passo que, se eu colocar 5 dividido por 4, ele vai falar, ó, a divisão exata desse número, sem considerar o resto, né, que a gente fala da divisão, é 1. Entendeu? Então tem essas diferenças assim, tá? Então, eu acredito que... É... Disso, né, tipo divisão e multiplicação, eu te mostrei. A adição é a... É simplesmente sinal de mais, né? Então, aqui, ó. Adição. Ah, 2 mais 3, mais 4, né? Então ele vai... Ele vai imprimir. Subtração. 10 menos 6. Ele vai imprimir normalmente. Então são esses... Alguns operadores aí que nós temos, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Foi um conteúdozinho bom, né? A gente viu umas coisinhas interessantes. A gente viu também essa importância aqui da divisão, né? E a divisão exata. A multiplicação, a potência, os tipos de ente, float e string, né? Então, até a próxima aula aí, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Tchau. Vamos lá.